Ela quebrou. Ok. O rostidinho é quebrou. O rostidinho é quebrou. Então agora, é, Marcos. Então, é, trabalha muito a parte interna da coxa. Então, muitos movimentos de passar uma perna. Exato. E muita concentração naquela região genital. Na região genital, sim. É muito importante. É muito importante. E aí quer dizer que, ao mesmo tempo, é um prazer, né? Quer dizer, é um prazer, esse prazer, quer dizer, é um prazer de alma e é um prazer também de corpo, né? De corpo, sim. Mas também, é, tem muitas, muitas senhoras, tem muita gente também da terceira idade que fazem, pessoas de 80, 85, eu tenho alunas até de 85, que tem toda a questão da nostalgia. Eu acho de, de uma época, de um tempo que era mais ameno. Que as pessoas esquecem um pouco da... Então, voltou com toda a força, agora? Voltou. Voltou. Aí não vai sair, né? É. Mas agora ele tá mais, mais forte? Tá mais forte. Em Buenos Aires, assim, muitos lugares, lugares novos e com muita juventude, assim. No Brasil. No Brasil, também. E a dança faz bem pra mente também? Quais são os benefícios, né? Você, como bailarino, quais são os benefícios que a dança traz pra mente? Quer dizer, todas as danças fazem bem a mente, mas o tango, especificamente, pra quem adora tango, né? Bom, primeiro, eu acho que são uma série de movimentos. A gente tem que exercitar todo o tempo a memória. Isso é extremamente importante. E depois, essa questão do contato também com o outro, né? Da sociabilidade e tudo. Então, e ao mesmo tempo, o exercício físico, né? Que tem toda a fisicalidade do movimento. Durante, porque tem toda uma preparação. Vocês fazem ginástica, qual é a atividade física que você faz? Normalmente, nós começamos a aula com um aquecimento. Sim, mas fora disso, vocês fazem ginástica, fazem corrida, caminhada no calçadão, na praia? A gente faz. Eu faço pilates. Ah, você faz pilates. A Neuza faz musculação. Que é pra segurar o pique da dança. Pra segurar. Alongamento, barra de clássico. A gente faz barra-chão, que são alguns movimentos de alongar. A gente tem que alongar todo dia. É super importante. Quer dizer que você era economista e pegou a profissão. Graças a Deus. Eu estou muito mais feliz agora. O importante é ser feliz. Ah, com certeza. É isso. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui na TV Rio, no programa Leda Prado. E é isso aí, amigos, webs, espectadores. Esse casal maravilhoso vai dançar daqui a pouquinho. Então segura aí, porque nós vamos voltar já já. Eu agradeço também a essa maravilhosa bailarina. Eu que agradeço. Ela é lindíssima. Você está linda. Parabéns. Obrigada. É por somos internautas aí, cara. Ela vai dançar, queridos webs, espectadores do programa Leda Prado. E eles vão dançar daqui a pouquinho no nosso programa, para todo o Brasil, para todo o planeta. E agora vamos conferir a entrevista inteligente com Carlinhos de Jesus. E aí. E aí. E aí. E aí.